Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa oração da noite especial. E nós vamos orar nessa noite para que Deus faça você ver a derrota dos seus inimigos. Lá em 2 Reis, no capítulo 6, nós vemos que o rei da Assíria mandou um exército muito poderoso para capturar o homem de Deus, que se chamava Eliseu. E esse exército foi mandado à noite. Quando foi de manhã, o servo de Eliseu, ao se levantar, ele viu aquele grande exército cercando a casa de Eliseu. E o servo de Eliseu, ele ficou desesperado. E aí ele disse, nós podemos ler isso no capítulo 6, no versículo 15, ali de 2 Reis. Ele disse, Ai meu Senhor, que faremos? Então, o servo de Eliseu estava desesperado com aquele exército cercando a casa de Eliseu. Aí Eliseu respondeu, Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então veja que Eliseu sabia. Ele já via a vitória, mas o rapaz que estava com ele não enxergava. Eliseu orou e o rapaz viu que atrás de Eliseu está um exército mais numeroso e esse exército era um exército de anjos. Esse rapaz e Eliseu acabaram enxergando a derrota dos inimigos. Então vamos orar nessa noite para isso. Para que nessa noite Deus envie o exército dele e você veja a derrota dos seus inimigos. Você pode até escrever já no comentário o seu pedido de oração antes da oração começar. Antes de orar, quero convidar você para se inscrever no canal clicando no botão abaixo do vídeo inscrever-se. Você vai gostar bastante aqui do canal e Deus vai abençoar você. Também acione o sininho, todas as notificações, porque todos os dias nós temos orações abençoadas. Acionando o sininho você é avisado. E querendo mostrar sua gratidão, você pode dar o seu like e compartilhar essa oração. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Fica comigo até o final. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado É no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que nós nesse momento entramos na tua santa e gloriosa presença E nós louvamos e exaltamos o Senhor Porque mais são os que estão com nós do que os que estão contra nós E nós estamos aqui nessa noite buscando o Senhor Como os homens de Deus no passado faziam Como Eliseu fez naquela madrugada, naquela noite Onde os inimigos estavam cercando a casa dele O empregado dele estava desesperado Porque sabia que aquele exército poderia acabar com eles num piscar de olhos E existem muitas pessoas nessa noite, meu Pai Que também estão desesperadas Pessoas que estão desesperadas Por causa de uma doença que apareceu Por causa de um familiar que está no hospital Por causa do seu casamento Por causa dos seus filhos Por causa do desemprego Por causa das dívidas, das contas Por causa das perseguições, das ameaças Por causa dos problemas que a pessoa tem passado Mas meu Deus Eliseu Ele vendo que aquele rapaz Que trabalhava com ele Estava muito amedrontado Desesperado, com medo Eliseu orou Para que ele visse Que os inimigos seriam derrotados Para que ele visse Que o poder do Senhor Estava não do lado dos inimigos Mas estava do lado deles E depois que Eliseu Acabou de fazer aquela oração Os olhos do rapaz se abriram E ele pôde enxergar Que Deus estava do lado deles E pôde enxergar Que os inimigos Seriam seriam derrotados Então nessa noite Meu pai Eu oro também Para que essa pessoa Veja com os próprios olhos A derrota do mal A derrota dos seus problemas A derrota dos seus inimigos A derrota Meu pai Desse mal Que tem feito ela sofrer Desse mal Que tem colocado ela Doente Tem colocado ela Angustiada E tem colocado ela Desesperada Talvez Nessa noite Meu pai O coração dela Está aflito O coração dela Meu Deus Está agitado Porque ela está vendo Tantos problemas Na vida dela Ela está vendo Tantas coisas ruins Acontecerem Senhor E ela não sabe mais O que fazer E ela não enxerga Ninguém Para ajudar ela Porque o mundo Funciona desse jeito Quando nós Estamos bem Dando festas Dando coisas Nós temos Muita gente Ao nosso redor Mas quando nós Estamos sozinhos Quando nós Estamos com problemas Todo mundo Desaparece E aí Ficamos sós Mas nunca Estamos sós Na verdade Porque Por mais que A escuridão Esteja ao nosso redor O Senhor Está dentro de nós Perto de nós E está junto de nós Nos protegendo Meu Deus Os inimigos De Eliseu Eles foram Envergonhados Eliseu Com o rapaz Eles viram Os inimigos Serem Envergonhados Eles viram Os inimigos Serem derrotados E nessa noite Meu pai Essa pessoa Vai descansar E amanhã Quando ela acordar Ela vai ver A mudança Na vida dela Ela vai ver As coisas Boas acontecendo Porque não há mal Que dure Para sempre Não há inimigo Que permaneça Muito tempo De pé Quando nós Oramos Então abençoa Em nome de Jesus Abençoa Que os pedidos De oração Que o teu povo Está deixando Aqui nessa noite Meu pai Eu oro Meu Senhor Jesus Também Como sempre Temos feito Pelos sustentadores Da obra de Deus Assim como Eliseu Tinha um rapaz Que o ajudava Que o auxiliava Assim também Meu pai Nós temos Os sustentadores Da obra de Deus Que são aqueles Que estão nos ajudando Aqui com as orações Aqueles que ouvem A oração E depois Compartilham Nos seus grupos Compartilham Com as pessoas E milhares de pessoas Por causa Desses sustentadores Estão sendo Alcançadas Então abençoa Meu pai Abençoa Meu Deus Abençoa Meu Senhor Todos os sustentadores Cuidando deles E abençoando A vida deles Em nome de Jesus Abençoa Meu pai Essa pessoa Dando pra ela Uma noite Tranquila E sossegada Abençoa Esse que trabalha Nessa noite Guardando Protegendo Em nome de Jesus Nós te pedimos Porque os nossos olhos Irão ver Grandes coisas Acontecerem E te agradecemos Em nome do pai Em nome do filho E em nome Do Espírito Santo Amém Agora respira fundo E diga Graças A Deus Graças A Deus Se você Ainda não Escreveu Seu pedido De oração Vai escrevendo Aqui nos comentários Porque a oração Ela pode parar Aqui Mas eu continuo Orando Todos os dias Na igreja Quero fazer Um convite Para você Que ainda Não é Ser um Sustentador Sustentador Da obra De Deus O sustentador Da obra De Deus É aquela Pessoa Que Compartilha As orações Aqui Do canal É a pessoa Que está Ajudando A fazer A obra De Deus É a pessoa Que está sendo Um servo Uma serva De Deus Eu tenho Aqui Diante De mim O livro Que aqui Tem muitos Mas muitos Nomes De pessoas Que são Sustentadoras Da obra De Deus Para ser Um sustentador É só você Começar a Compartilhar Nos seus grupos Do WhatsApp Telegram Das outras Mídias sociais Compartilhar As orações Na página Do Facebook No Instagram Colocar no status Ali do WhatsApp É compartilhar Nós temos aqui Pessoas Que tem vários Grupos E elas Diariamente Compartilham As orações E tem sido Uma benção Quando você É um sustentador Você está Ajudando A obra De Deus E é claro Que Deus Ele dará A recompensa Para você Se você deseja Ser um sustentador Escreva também Aqui nos comentários O seu nome Pode ser o primeiro Ou pode ser O seu nome completo Tanto faz Escreva o seu nome E escreva assim Eu quero ser Um sustentador Da obra de Deus Pronto A gente vai colocar O seu nome No livro E a partir do momento Que você já recebe A oração Você já começa A compartilhar E você vai Ajudar bastante Tem sido Uma benção Para nós Tem sido Uma benção Para as pessoas Que são sustentadoras E para as pessoas Que recebem As orações Aqui do canal Que Deus Que Deus abençoe você Se você ainda não Deu o seu like Dá o seu like Tá bom? Deus abençoe Fique com Deus Até a próxima Oração Da noite Especial Fique com Deus Amém.